Quais as soluções de antes da pandemia e do cenário caótico global? Manteria o dólar num nível aceitável e a inflação controlada? Não é mais fácil ser pedra? Nossa, cara. Não, é com certeza mais fácil ser pedra. Agora, a gente sempre coloca com muita clareza as propostas que a gente defende no lugar. Inflação, dólar. Dólar, qual que é o principal ponto do dólar quando se conversa com qualquer investidor estrangeiro? São duas coisas principais. Risco fiscal, o Brasil da calote, que é uma coisa assim que tá iminente. A gente tá, pra você entender com muita clareza na sua cabeça a situação que o Brasil tá hoje. A gente tá o seguinte, a gente pegou um cheque especial pra comprar uma marmita pra gente comer no almoço e agora a gente pegou um dinheiro com a giota pra pagar o cheque especial que a gente usou pra comprar marmita no almoço. Essa é a situação fiscal do Brasil. A gente tá tirando dinheiro emprestado a juros abusivos pra pagar despesa corrente, pra pagar despesa do dia a dia. Então, primeira coisa pra você conter alta de dólar, alta de inflação e aumento de imposto é se você cortar na máquina pública. São 300 bilhões de reais que você tem de renúncia, de privilégio tributário, de setor que tem poder de lobby no Congresso Nacional, no Palácio do Planalto. São, vão mais ali, uns 100 bilhões de reais que não deveriam ser pagos pra promoção de desigualdade social via Estado, que você tira da tributação do consumo do mais pobre, pra passar pro salário de Brasília, principalmente o funcionalismo público federal. O funcionário público federal recebe quatro, cinco vezes mais do que o municipal e o estadual, que é quem empresta o serviço público de fato na ponta. Que é o médico, é o professor, é o policial, o consultor dos ministérios, o assessor legislativo, etc. Esse cara que ganha quatro, cinco vezes mais e o juiz e os promotores nos estados com os penduricalhos. Então, tem esse ponto. Inflação, mesma coisa. Você ter o controle do quanto o governo Bolsonaro aumentou a emissão de moeda em 50% no ano passado. Ele inflacionou a moeda pra cacete. Pra fazer o quê? Porque o teto de gastos tá vinculado à inflação. Quanto maior é a inflação, mais o governo pode gastar no ano subsequente. E é com isso que ele tá trabalhando pra no ano que vem fazer um monte de obra pública, pra ter o ganho eleitoral disso, e pra fazer programa assistencial turbinado com isso. Aí, manda calote de precatório, manda aumento de imposto em reforma tributária. A gente tem proposta, a gente tem solução. Agora, nenhuma delas vai ser implementada com o Bolsonaro no poder. Hoje, o principal instrumento de transferência de dinheiro da União, do governo federal, pros estados, é o FPE, o Fundo de Participação dos Estados. E o principal critério do Fundo de Participação dos Estados são os indicadores econômicos e os indicadores sociais. Quanto pior está a sua educação, quanto pior está a sua saúde, quanto pior está a sua segurança, quanto pior estão suas dívidas, mais dinheiro você recebe. Que é pra, teoricamente, qual que é a lógica por trás disso? Ajudar quem tá precisando mais. Mas qual que é o incentivo que isso gera? O governador sempre vai deixar o pior possível pra gastar mais, pra ele receber mais dinheiro da União. E vai além disso. Muitas vezes, né, esses estados gastadores chegam num ponto que não tem mais dinheiro, não tem mais o que fazer, pega dinheiro emprestado da União. Aí pega dinheiro emprestado da União, mas fala o seguinte, eu deixo tal empresa estatal de garantia. Se eu não pagar, você vai aqui e executa. Pra mim, um dos exemplos mais simbólicos, quem tem um trabalho muito... CEDAI. É, CEDAI. Quem tem um trabalho muito bom sobre isso é o Marcos Mendes, do INSPER. Ele tem um trabalho de, acho que é de doutorado, de mestrado inteiro, só sobre isso. Há 30 anos, o Congresso Nacional aprova, já aprovou mais de 15 vezes, a anistia das garantias dos estados. Então a União empresta o dinheiro pro Estado gastador, o Estado gastador gasta o dinheiro que ele pegou emprestado. Quando a União vai executar a garantia, o Congresso Nacional, e hoje, e esse ano, a gente aprovou uma anistia pros estados. Com o apoio da base do Bolsonaro, que diz que os governadores, não sei o que, estão usando mal o dinheiro público, não sei o que. Porque quando a gente foi executar os ativos dos estados pra falar, ó, se são uns caloteiros, vocês vão ter que pagar, o Bolsonaro foi lá e falou, não, tudo bem, pode ficar com vocês, a gente deu dinheiro ao fundo perdido. Ou seja, vale a pena, né? Vale a pena, vale a pena. É, vale a pena. Ó, Pedro Ladeira, o que vocês acham dos servidores públicos com altos salários e privilégios do Executivo, Legislativo e Judiciário não terem feito uma proposta pra redução nos salários como os vários trabalhadores da rede privada foram obrigados? Porra, eu fiz isso, uma proposta, e ela foi rejeitada. E o governo Bolsonaro, no meio da pandemia, no meio da crise, mandou aumento de salário pra ele e pra todos os servidores. Tem mais de 3 mil militares que acumulam cargos públicos na gestão do Bolsonaro. Tem mais servidores militares no governo Bolsonaro do que na ditadura militar. E eles estão acumulando os dois salários e ultrapassando o teto de gastos com o aval do Bolsonaro, inclusive muitos deles dobrando o salário, recebendo 80 mil reais, recebendo 70 mil reais. É uma vergonha que tanto o parlamento brasileiro como o governo brasileiro não tenha sido um dos únicos no mundo inteiro, do mundo desenvolvido, do mundo subdesenvolvido, das ditaduras, inclusive, que não cortaram o próprio salário, que o Papa cortou salário de cardeal pra economizar no meio da pandemia no Vaticano. Todos os parlamentos europeus cortaram salário. O parlamento americano cortou salário. Presidente, chefes de Estado, chefes de governo. E aqui o nosso aumentou. Aumentou e digo mais. Ainda coloca a pressão de parlamentar pra tirar juízes e promotores da reforma administrativa. Porque eu tinha conseguido colocar dentro da reforma. Tava dentro do texto do relator. Veio o governo junto com as associações de juízes e de promotores. Veio uma juíza. Olha só. Veio uma juíza, não só qualquer juíza. Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil. Ela foi na Câmara dos Deputados, na Comissão Especial da Reforma Administrativa, que eu faço parte. E ela teve a coragem de dizer que férias de 60 dias é cláusula pétrea. Pra juiz. Eu imagino o Ulisses Guimarães lá, presidindo, falando Não, gente, vamos colocar aqui vida, a estrutura federativa de Estado, voto secreto, direto, universal, e férias de 60 dias com juízes. Que pariu, gente. Meu Deus. É nojento, assim. E aí eu vou conversar com o deputado nos bastidores, e aí os caras vão falar Puta, mas veio o presidente do TJ do meu Estado falando que se eu apoiar, o bicho vai pegar. Ó, o Tiago Araújo falou aqui, ó, Gostaria de saber do Kim, como podemos acabar com a maldição de ter presidente indicando ministros do STF? Cara, eu não acho que o problema seja o presidente indicar o ministro do STF. Acho que o problema tá no STF ser parte do judiciário. Na Europa, as cortes constitucionais estão fora do poder judiciário. Você não julga pessoas na Suprema Corte. Você não julga casos concretos na Suprema Corte. Você julga a tese. Essa lei é constitucional ou essa lei é inconstitucional? E aí tem uma outra corte que julga quem tem foro privilegiado, que é um número muito restrito de pessoas. É o presidente da Câmara, o presidente do Senado, é o presidente da República, e é o presidente da própria Suprema Corte. O resto tá todo mundo na Justiça Comum. Eu não acho que mudar o processo de escolha, às vezes o pessoal fala, ah, não, mas vamos só escolher juiz de carreira. Gente, Fux, juiz de carreira, Rosa Weber, juiz de carreira. Não vai transformar você num bom ministro do Supremo. Ah, não, mas vamos então dividir as indicações com o Congresso. Falando, porra, gente. Mas uma coisa que ele devia ter... Não é a composição. Eu acho que ele devia ter sim mandato. É o poder que ele tem. Mandato de 12 anos. Mandato, eu concordo plenamente. E sem possibilidade dele depois participar do processo político. Disputar de eleição. Óbvio, isso eu concordo plenamente. Mandato, pra mim, mandato de 10, 15 anos, e saiu do Supremo, você vai advogar. Outra coisa. Não pode sair pra vida política. Um poder fiscaliza o outro. Toda vez que o presidente da República nomeia o ministro do Supremo, isso vai pro Senado. E tem uma suposta sabatina. Nunca foi sabatinado, de verdade. É, sempre foi amém. Tem que ser sabatinado, mas é a lógica da composição brasileira. Em outros lugares, tem a sabatina, o cara tem que se preparar à guerra. Teve agora a indicação de uma juíza pra Suprema Coríntia dos Estados Unidos. Foi uma guerra. Então... Não, quantas vezes um presidente americano já não nomeou e foi rejeitado? Aqui nunca. Nunca foi rejeitado o ministro do Supremo. Tchau. Obrigado.